O presidente da Comissão de Investigação da ONU sobre a Síria, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, apresentou nesta segunda-feira ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas o mais recente relatório sobre o conflito no país. Ele destacou que os abusos acontecem de todos os lados. A comissão encontrou motivos razoáveis para acreditar que, durante o período analisado, as forças do governo e o grupo Sabia cometeram crimes de guerra, violações dos direitos humanos e crimes internacionais. O regime negou o acesso da comissão ao país e continuou a dificultar nossas investigações. Quanto às violações por parte de grupos contra o governo, também há razões para crer que crimes de guerra, execuções extrajudiciais e tortura foram perpetrados por estes grupos. Os analistas fizeram uma lista confidencial de acusados, numa primeira etapa para eventuais processos internacionais. Os nomes vão ser transmitidos ao Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. O Tribunal Penal Internacional não foi mencionado no texto. foi possível para a extensión do Comissии da ONU para os Direitos Humanos. Obrigado.